Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é de um doce. É uma sobremesa muito fácil de fazer. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, acione o sininho para não perder nenhuma notificação e não se esqueça do joinha para fortalecer ainda mais o nosso canal. Para essa receita nós vamos precisar de suco de maracujá concentrado, leite condensado, creme de leite, biscoito e da sua preferência, chocolate e creme de leite para a gente estar fazendo uma ganache para cobertura. Então é uma sobremesa rápida de fazer e é deliciosa. Você não vai se arrepender de fazer aí. Então vem comigo e vamos preparar essa delícia. Vou iniciar a receita pelo mousse. Então em um litificador você acrescenta duas caixas de leite condensado. Essa aqui é aquelas caixinhas de 390 gramas, tá? Três caixinhas de creme de leite 200 gramas. Eu peguei esse creme de leite, coloquei na geladeira e aí deixei ele lado um dia para o outro e depois coloquei na peneira para retirar o soro. Então ele está bem consistente, sem soro. E suco concentrado de 4 maracujás. Se o maracujá for muito grande aí, você pode estar colocando 3, tá? Agora vou acrescentar também a metade de um limão. Esse limão aqui, gente, eu vou acrescentar aos poucos aqui no mousse. É, ele vai deixar o meu mousse bem consistente. Coloquei umas gotinhas, vou bater só um pouquinho, só para misturar tudo isso aqui. Agora vou acrescentar mais umas gotinhas de limão. E vou bater novamente devagar. Vou colocar mais umas gotinhas de limão. Então não se preocupe, não vai ficar azedo. O mousse vai ficar bem consistente. Vou bater novamente. Olha só a consistência. Ele está bem firme, ele não está muito mole. Ele vai ficar um pouquinho aqui até eu triturar aqui agora o biscoito, tá? Vou usar dois pacotes desse biscoito aqui, ó. Tá? Pode ser a marca que você preferir aí, tá? Eu vou colocar esse biscoito em um saquinho plástico. Vou colocar um pouco do biscoito aqui no fundo da minha forma. Agora eu vou colocar o mousse. Gente, olha esse mousse. Está maravilhoso. Está bem cremoso. E firme. Não precisa colocar gelatina, tá? Se você seguir os passos de como eu ensinei para fazer o mousse, vai dar super certo aí, tá? Coloquei mais biscoito. Agora eu vou estar colocando mais uma camada de mousse. Terminei de montar aqui. Vou reservar e vou fazer a ganache para a gente estar cobrindo aqui a receita. Para a ganache eu vou precisar aqui. Aqui tem 300 gramas de chocolate. Procura um chocolate meio amargo, tá? Para dar aquele contraste na receita. E creme de leite. Aqui para a ganache também eu estou usando uma caixinha de creme de leite, tá? Eu não retirei o soro. Não precisa. Então eu vou levar agora esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter. E depois eu vou estar misturando o creme de leite para estar preparando a ganache. Misturei aqui no chocolate o creme de leite. E agora eu vou misturar para fazer uma ganache. Terminei a ganache. Vou cobrir agora a nossa tortinha aqui. Agora é só levar para a geladeira para gelar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.